Fala galera, beleza? Tamo de volta aí com mais um vídeo no canal e hoje a gente vai fazer um vídeo aí tentar recuperar esse HD de 500GB aí, foi cedido por um amigo nosso aí, na verdade ele deu pra gente aí mandou levar esse HD né, a gente vê o que consegue fazer, ele gosta de fazer test aí, tentar recuperar ele na verdade o computador dele deu problema lá né, tentou formatar e reinstalar o Windows e não conseguiu, deu vários problemas lá, tentou várias vezes até que desanimou, largou mão ele acabou comprando um SSD, instalou, ficou bem legal né, bom upgrade aí pra quem sai de um HD e vai pra um SSD é muita diferença, a gente vai instalar, tentar formatar ele, tentar instalar o Windows aí né ver o que aconteceu, se tá corrompido, se ainda tem, aproveito, ou é lixo eletrônico, vamos fazer os testes vocês podem ver aqui né, ele foi até aberto, ele até desmontou, montou de novo, não sei se montou corretamente uma coisa interessante aqui, ele tem uma etiqueta aqui ó, uma assistência técnica que tá marcado dia, o ano 11 né, mês 7 2011, ela tá até marcada em caneta aqui ó, quase 2011 e já passou por uma assistência, então, esse HD é bem antigo né, em 2011 ele já passou por uma assistência então, tem uma boa idade, bom tempo de vida já, e a gente vai instalar ele aqui já, boa notícia que eu instalei ele ele tá funcionando, a gente percebe que o disco tá girando, aqui se a gente for conferir aqui no no Explorer aqui, a gente pode ir no meu computador, vocês podem ver que aqui ele já aparece esse, esse Kingspec aqui é o meu armazenamento principal, C2. e o HD lá da Samsung né, 500GB, vocês podem ver que ele tá particionado aqui, porque ele tentou instalar o Windows e não conseguiu, mas ele chegou a criar as partições né, é normal isso aqui, ele cria algumas partições só que como ele não terminou o processo da instalação, ele ficou assim as partições e ficou nisso, só que se a gente clicar em TA consegue abrir, vocês podem ver então, e dá, só que tá vazio, deu algum problema na instalação, a gente vai tá com o freio certinho lembrando, eu vou deixar aqui no Carlos, no final do vídeo, tem um vídeo no canal já sobre o HD corrompido né quando ele corrompe, dá aquele problema quando você vai formatar e instalar o Windows dá aquela mensagem que o Windows não pode ser instalado devido a um arquivo corrompido né bem comum esse problema, vou deixar um print na tela, daí se vocês quiserem dar uma olhada lá, fala especificamente sobre esse problema tem uma forma bem simples de tá resolvendo isso, é bem tranquilo, mas vamos verificar o que tá acontecendo com esse HD aqui no caso que praticamente pra ele já era um descarte, já tava como lixo né, não ia nem utilizar, de repente a gente consegue utilizar ele como um HD secundário pra arquivos menos importantes né, o primeiro procedimento que a gente vai tentar fazer aqui é formatar da forma convencional aqui da forma mais simples né, vindo no meu computador, vocês podem ver ó, vamos tentar formatar ele, ver o que que vai acontecer aqui diz formatação concluída né, só que vocês podem ver ó, aqui não deu nada, ele não sumiu isso aqui aqui também provavelmente não vai acontecer nada então aqui vocês já viu que tá, a gente tá dando um problema, se você quiser também, a gente pode tá conferindo lá no gerenciamento de disco né, vamos fazer isso ó botão direito no ícone do Windows né, a gente vai lá em gerenciamento de disco, vai abrir essa janela aqui, vamos arrastar ela e aqui vocês podem ver também que é a mesma informação né, aqui o nosso NVMeia da Kingspec, vocês podem ver que ele tem três partições né, normal quando instala o Windows o Windows, e o HD lá de 500G, aqui tá marcando 565, tá teoricamente corrompido né, ou com algum defeito, vocês podem ver que ele começou a criar as partições aqui ó, vocês podem ver que é igual a do Windows só que ela teve algum problema, vamos tentar excluir as partições por aqui também vamos excluir o volume né, e ver se a gente consegue algum resultado bom aqui também né vamos excluir essa partição aqui também ó, excluir o volume, e ver o que acontece, se não der nada aqui a gente vai fazer uma outra forma vocês podem ver que ele excluiu né, agora ficou só uma partição se a gente voltar lá no Explorer, vamos ver se ele já recuperou lá, como que tá a informação lá pra gente, vocês podem ver que ele sumiu é um bom sinal, porque foi excluído, é igual quando você compra um SSD, um armazamento novo agora a gente vai alocar, essa não está alocada, a gente vai selecionar ela vamos clicar, novo volume simples avançar, avançar, avançar aqui é tranquilo, aí vocês podem fazer mais com calma escolher a letra, particionar vocês podem ver que ele já criou, no caso aqui tá online a partição já tá ok, vamos testar lá novamente vamos ver se ele recuperou recuperou não né, depois a gente vai confirmar com o Windows, vocês podem ver, já apareceu aqui uma somente, uma partição agora a gente pode abrir ela, vamos fazer um teste aqui eu vou selecionar um arquivo que a gente vai, só pra ver se ele grava ó, tem essa pasta aqui que ela tá com 1.76GB vamos copiar ela pra dentro de dois pontos ó, que é o HD que a gente acabou de excluir, criar as partições ó, vocês podem ver ó começou bem rápido agora deu uma queda começou rápido pra arrebentar deu uma queda agora até estranhinha ver os dados desse HD cara, tá estranho esse HD ó, um HD que já era lixo vocês viram que copiou pode ver aqui ó, de dois pontos vou até voltar aqui pra vocês verem ó esse aqui é o nosso NVMe e aqui é o HD que a gente criou as partições pode ver todos os meus arquivos foi copiado pra dentro dele ó é 1.62GB mesma coisa, vou excluir ele vamos ver se agora a gente consegue formatar ele que agora ele já tá com algum arquivo vamos formatar da forma tradicional apagar todos os dados, normal formatação concluída fechou, viu então teoricamente por algum motivo eu não sei porque que ele não conseguiu instalar o Windows mas tá funcionando normal até aqui somente com esse procedimento vou fazer mais um aqui eu vou abrir o CMD caso nenhum desses zoom funcionasse tem mais essa forma que você pode tá fazendo eu vou abrir o CMD aqui ó lembrando que a gente tem que abrir como administrador né vou posicionar abrir como administrador vou posicionar o celular aqui que tem que digitar alguns comandos daí a gente já volta já aqui no CMD né aberto como administrador a gente vai começar alguns comandos aqui caso aqueles processos anteriores que nós fizemos não deu certo tiver alguma coisa mais grave um vírus ou criou várias partições ou você talou algum programa ele não quer sair de forma alguma do seu HD tem um vídeo já sobre esse método aqui a gente utilizando em pendrives quer dizer dá uns problemas no pendrive lá não formata de jeito nenhum essa forma aqui é uma forma digamos assim mais formata mesmo e vai fazer uma limpeza bem completa aí a gente vai simplesmente digitar aqui diskpart tudo junto vocês podem ver dá um enter agora a gente vai list pra gente começar a gente vai listar os discos que eu tenho no PC agora pode colocar list list dá um enter e aqui ele listou pra gente todos os nossos discos aqui que você tem que tomar um cuidado só se atentar ele fez a listagem aqui ele tá por disco zero ele tá aquele HD nosso que teoricamente tava corrompido é o 465GB o disco 1 é o 466GB que é o meu SSD NVMe que tá com o Windows então tem que tomar muito cuidado isso aqui não é um padrão necessariamente às vezes pode inverter pode vir o disco zero com o C e pode inverter a posição aqui então toma cuidado lê certinho porque a gente vai selecionar agora o disco corrompido como eu sei que o disco zero é o corrompido eu vou colocar SELECT DISC 0 que é o que a gente precisa fazer a formatação nele dá um enter disco zero é o disco selecionado beleza então eu sei que é o corrompido não é o NVMe agora simplesmente eu vou dar um comando CLIN CLIN e vou dar um enter a partir do momento que eu der um enter ele vai limpar o disco o que tiver se ele tiver em condições ele vai arrancar tudo vai zerar diz que parte pode ver diz que parte tá limpando o disco a partir desse momento que já era o que tinha no disco se foi pegar o celular aqui pra gente dar uma conferida então aqui ele já fez a limpeza do disco zero posso minimizar isso aqui se a gente voltar aqui nessa pasta do Explorer e lá em meu computador vocês podem ver que ele até sumiu daqui ó ele foi limpo se tivesse alguma partição algum programa o que tivesse nele limpou pode ver que ele até sumiu que ele nem tá particionado mas nem tá é um disco não alocado ele voltou a ser digamos assim um disco novo não é como se tivesse comprado um HD um SSD instalado na máquina a gente sabe que não aparece agora se a gente vir aqui clicar com o botão direito em gerenciamento de disco ó pra vocês verem como fica igual quando vem novo ó aparece até essa janelinha não sei se vocês já instalaram um disco novo quando você compra aí do Aliexpress em algum lugar um SSD ou HD novo aparece dessa forma ele começa tudo o processo de instalação então clico em OK deixei lá pode ver ó tá igual aquela hora ó só que aquela hora né formatamos tudo ele começou a partir daqui lembra que eu exclui as partições nesse método ele zera tudo ó foi mais além ainda então agora é o mesmo processo clico em novo volume simples avançar avançar concluir ele já fez a formatação e alocou ó apareceu novamente a gente confere lá vocês podem ver que o disco praticamente foi recuperado ó quase tá vazia tá funcionando normalmente também mais uma forma aí se nos primeiros não deu certo nessas outras formas que nessa do CMD que provavelmente você vai conseguir recuperar se ele não estiver danificado não está funcionando fisicamente né e agora a gente vou eu vou retirar o armazenamento aqui do meu PC o SSD vou deixar somente o HD vou tentar instalar o Windows nele se instalar belezinha eu volto no final do vídeo só para dar um feedback instalou tudo certinho agora estamos aqui então somente com o HD agora vocês podem ver tiramos o NVMe aqui agora não tem mais armazenamento está somente o HD já está ali com o pendrive com o Windows 10 e vamos ligar e vamos mudar a ordem de boot lá e ver se a gente consegue instalar o Windows HD um HD bem antigo vocês podem ver a primeira vez que ele passou já na assistência foi em 2011 então esses dias aí o nosso amigo teve problema desanimou de tanto tentar deu para nós fazer uns testes né uma coisa que a gente gosta bastante de estar fazendo né entramos aqui na BIOS então vamos mudar a ordem de boot né vamos aqui em Advance Mod daí a gente vai em boot aqui já começa a instalação ó para a gente mudar a gente vai aqui ó boot option 1 né que é a prioridade boot né a gente tem que achar o nosso vocês podem ver aqui a gente vai colocar tem dois Kingston aqui o Kingston DataTraveler 3.0 e tem aqui o UFI uma fala né vamos colocar nesse daqui a gente vai em EasyMod vamos salvar e sair dá um OK e agora vamos aguardar certinho e você vai agora vamos aguardar certinho e ver se você vai dar o boot né você vai começar o processo de instalação aqui já estamos temos um bom sinal aqui já começou né vamos fazer algumas configurações bem rápido aqui que eu não vou ficar utilizando isso ainda somente para teste né não avançar instalar a instalação está sendo iniciada aqui é bem tranquilo né galera tem vídeo no canal sobre isso também sobre instalação vamos criação e vamos criação dependendo da revolutável e eu não tenho a chave do produto aqui já deu a opção para instalar qualquer versão né vamos por a pro né é só para teste mesmo avançar Aceito os termos Uma cópia nova E aqui vocês podem ver, galera Ele já começou Ele já criou essa partição aqui Não sei porque ele tem esse espaço reservado Eu vou tentar fazer isso aqui Eu gosto de fazer isso aqui, excluir Aí fica a critério de vocês Se eu só cancelar Aqui fica a critério de vocês Se vocês quisessem Tá só continuando Deixar dessa forma Eu gosto de tá excluindo Não sei porque ele criou esse aqui Eu vou excluir, vou selecionar Vou excluir, fazer uma limpeza aqui O outro vídeo que a gente tem Ele não deixou, vamos ver se ele excluiu esse aqui Excluiu agora somente o disco Não tem nenhuma unidade Nenhuma partição Ele tá selecionado Vamos avançar E é isso aí, galera Vocês podem ver Já começou ali o processo De copy do Windows A câmera tá dando um zoom aqui Meio louco Deixa eu ver se ela vai estabilizar Agora tá preparando os arquivos Eu vou deixar aqui Que aqui demora um pouquinho Por ser o HD Assim que pulava a próxima etapa Eu já volto Galera, vocês podem ver Ele tá concluindo aqui Já terminou Já fez a instalação Reparação Agora vai reiniciar Achei que foi até rápido demais Vou clicar aqui em reiniciar A gente já vai conferir certinho Tá aqui o HD Não tá quenta Normalzinho A gente sente que ele tá ligado Vocês podem conferir Ele tá sem o NVMe Ele tá aqui, né Nenhum armazenamento Você vai aderir as portas SATA Deixa eu ver se vai focar Tem uma porta SATA aqui vazia E as outras três estão aqui Só tá uma ocupada Vamos ver se ele vai ligar aqui Já tá inicializando Já volto pra conferir Concluiu a instalação do Windows, né Agora o Windows 10 Fechou certinho, então Tá ali o HD Foi muito bem nos testes O Windows 10 acabou de instalar Vamos conferir aqui novamente no Explorer Vamos lá em meu computador Vocês podem estar conferindo aqui, ó C2. Tá aqui o HD de 436GB Esse aqui é o Pendrive lá com o Windows 10, né O Pendrive bootável Vamos desinstalar ele Desinstalar ele aqui da forma correta, né Pra vocês terem conferir Não vai ficar nenhuma Nunca retiram o Pendrive diretamente, né Sempre ejeta ele Pra vocês não danificar o Pendrive de vocês aí Agora a gente vai Já retirou o Pendrive Agora tá só o HD Vamos voltar lá Nesse tem computador E tá aqui, ó O HD de 476GB Agora sim, galera Agora se a gente for lá no gerenciamento de disco Conferir as partições, ó Agora é aqui, né Aquela hora é dos 11 Agora é o 10 Gerenciamento de disco Ele vai abrir pra gente A mesma janela daquela hora E vocês podem ver, ó Aumentar aqui Agora ele tá da forma correta, ó Aquela hora ele tinha duas partições Só tava com problema Agora ele criou as três partições com o Windows Com o Windows Cria Tudo certinho E fechou, galera Então o HD aí Que já ia pro lixo, né Já era um descarte Um lixo eletrônico Já era pra descarte Nossa amiga Deu pra nós Já tentou de várias formas Conseguiu Acabou comprando um SSD Bom que ele tinha condições, né Muita gente aí A gente sabe Que não é bem assim Não tem condições O HD para Vai formatar E acontece Ele não conseguir formatar novamente Dá algum erro Então a gente Faz esses vídeos Pra tentar ajudar Na medida possível E aí Possibilitou A gente tá instalando o Windows Beleza, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Então Um vídeo simples Porém ficou um pouquinho longo Mas acredito que eu Pude passar bastante informações Aí pra vocês E tá ajudando Na medida possível Puderem se inscrever No nosso canal Dá aquela força Se gostaram do vídeo Deixem um like Caso vocês conseguirem De tudo certinho também Puder postar nos comentários Qualquer dúvida A gente vai estar respondendo Nos comentários E é isso aí, galera Um forte abraço Fica todo mundo com Deus E até o próximo vídeo